Esta é Mara Gabrilli. O senhor está com medo, senhor presidente? Eu convido todos os deputados a deixarem essa sessão. Pela ética, pela moral. Levanta dessa cadeira, Eduardo Cunha. Mara Gabrilli é a atitude e o combate à corrupção é uma de suas principais bandeiras. Mara denunciou diversos casos de corrupção. Eu quero continuar o combate à corrupção, levando minha luta para o Senado. Mara Senadora, 457.